salve salve galera pesteixo xbox mil graus aqui pra vocês ó hoje meus amigos ajudo a empresa e no ps1 quase levei ela falência mas na época era normal pagava 3 por 10 e achava legal mas melhorou depois minha vida melhorou com meu ps2 e nos fute cês tão ligado é vários bomba pet com time atualizado o gta já joguei até no brasil jogava com o goku com sony kiko gmail só tenho uma raiva que eu vou falar pra tu quando o cara psn dá vontade de dar oi sou sonista youtuber minha luz falo mal da game ps bem da ps plus sou sonista e de pilha eu tô fora mas minha bateria ela só dura duas horas sou sonista e pago duas pernas e jogos sem internet eu sou do tempo das cavernas sou sonista meu cartão foi hackeado gastaram minha grana com foto do equipe pelado esses cachistas só querem me zoar mas vê se não há pernas não eu paro pra chorar não sei se o jogo é bom porque nunca joguei mas coloquei no youtube o mais gameplay meus jogos são melhor só joga um exclusivo e se falar mal parceiro cê tá perdido eu não ligo se o jogo é bugado o carro me atravessa e eu nem sou atropelado sou sonista youtuber minha luz falo mal da game ps bem da ps plus sou sonista e de pilha eu tô fora mas minha bateria ela só dura duas horas sou sonista e pago duas pernas e jogos sem internet eu sou do tempo das cavernas sou sonista meu cartão foi hackeado gastaram minha grana com foto do equipe pelado sou sonista sou sonista sou sonista e aí e aí e aí e aí e aí